Olha a alegria desse indivíduo aqui. A vida é construída de desafios. Temos que sobreviver nossos medo. Deixa eu te dizer o que vai acontecer agora. Vamos para o Tower of Terror. A Twilight Zone. Sabe que o Twilight Zone era um programa de TV, né? Da Disney? Não, não era da Disney, não. Era um programa de TV e tinha muita coisa estranha acontecendo. E esse brinquedo foi inspirado do que em um dos episódios, que é o do elevador. Ah, legal. É. Olha só, gente. É tranquilo, gente. Ele só sobe e cai. Eu acho que são mais de mil combinações. Então a gente não sabe. E ele não cai só, não. Ele puxa você para baixo, brother. Então aquela sensação que você tem no avião de cair é pior ainda. Ah, é? Oh, meu Deus. E a gente vai... E essas horas eu me pergunto, por que eu não bebo? Opa! Ah, nós podemos mudar isso agora. A gente vai ter que dar uma aula ali em cima. O desafio é esse. E essa é o desafio. Obrigado pelo Hollywood Power Hotel, mano. A gente tá cantando indo de igreja. O objetivo de hoje é a gente filmar dentro do elevador e falar sobre o there is, o there are. O there is, a gente usa para substituir o have. Você não fala, por exemplo, tem um cachorro aqui. Tu não fala have a dog. Você fala there is a dog. There is a house. Se for plural é there are. Se for negativo. There is not. Ou there isn't. Ou there are not. Por exemplo, there are two stupid people doing this. These, no caso, somos nós dois. Nessa atração que eu não queria vir. Eu tô tremendo também, com a mão suada. Ele cai em qualquer horário? Eu não sei, velho. Porque a programação é diferente toda vez. Matias, e no passado? Havia? There was. Por exemplo, quando a gente... Quando eu tiver um tacardinha, quando eu quero que vai acontecer. There was a super guy doing this. There were two guys, actually. Meu Deus, ele vai subir agora, né? Vai subir? Vai, vai, vai subir. Depois vai cair com tudo, velho. Só que eu não sei quando que ele vai e quando ele quer. There are two... There were, there were. Depois que isso aqui cair, você não... Não! Não! Olha, olha o parque, olha o parque! Olha o parque! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah, acabou. Não, acabou, ***! Oh, meu Deus! Não, 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 não! Rock on! A gente esqueceu de falar do singular, do futuro, da pergunta. Vamos explicar agora direito. Vamos lá, como é que faz? Caraca, tava muito quente lá. E aí? Como é que faz? Então é o seguinte, a gente tá tentando falar do verbo haver em português, né? Porque em português a gente acaba dizendo, ao invés de falar haver, que é muito formal, a gente fala tem, tem gente aqui, tem uma festa, tem um restaurante. Só que em inglês a gente não pode usar o have, que o have ele é posse, né? Eu posso dizer, a não ser que a casa tenha quartos, eu posso dizer, tá? Que a casa has tantos rooms, entendeu? The house has four rooms. Agora, eu também posso dizer, there are four rooms in the house. Existem. Né? A, quatro. Então a gente fala isso. There is é pra singular, there are pra plural, there isn't negativo, there aren't negativo. E pra fazer a pergunta é só inverter, colocar o auxiliar na frente. Is there, are there? Are there two brave guys here? No. There aren't. E você vai falar, there aren't two brave guys, or there are no brave guys. There are no brave guys. Porque não existe nenhum mesmo. É o mesmo, né? Exato, né? São duas maneiras diferentes. É isso aí. Passado, there was, there were, there wasn't, there weren't. Exactly. Was there, were, there. Were there problems in this right? Oh, yeah. No, there weren't. We were the problem. We were. We hope you enjoyed this video, right? Rock on! Rock on!